Se você disser que eu desafio o meu amor, saiba que seu amigo morre em si, Seus privilegiados em morrer iguais aos seus, eu possuo apenas o que deu, me deu. Se você insistir em pacificar, meu comportamento de antimundical, Eu mesmo me rindo, devo a gritar, isso é bocha nova, isso é lindo, natural. O que você não sabe nem sequer precisa, é que o desafio também tem coração. Assim, fotografei você na minha roupa frex, revelou-se a minha sua ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você quer. Só encontrar você com sua mão, só esquecer do que se fala, Eu tenho um peito desafinado, confunde, bate calado. Eu tenho um peito desafinado, com o meio barro do coração.